Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês, crianças? Espero que sim! Hoje é... Que dia é hoje, hein? Quero ouvir! Ah, hoje é terça-feira, dia 28 de setembro do ano de 2021. E hoje, terça-feira, temos a uninha de língua portuguesa, né, crianças? Vamos lá para a nossa uninha de língua portuguesa? Bora lá, meus amores! Vamos iniciar nossa uninha de língua portuguesa revendo o alfabeto minúsculo, mas nós vamos rever de uma maneira diferente, certo, meus amores? A tia Lívia vai reproduzir aqui para vocês o alfabeto minúsculo, certo? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, viu, no movimento das letrinhas. De onde é que a letrinha inicia, certo, crianças? Vamos lá, prestando bastante atenção, meus amores! A, observaram como um E que reproduz a letrinha A? Muito bem, vamos lá! Olha só! B, observe, crianças, ó, inicia daqui, ó, da linha azul, subo, ó, até a outra linha fina, desço, ó, ó, e viro pra cá. Essa é a letra B, certo? C, certo? A letrinha C, nós vamos iniciar daqui, olha só, tá vendo? Por que, tia Lívia? Porque, ó, aqui é como se fosse uma mãozinha da letrinha C. Porque quando vocês forem juntar as letrinhas, pra elas não ficarem solta, certo, meus amores? Sempre vou iniciar daqui, ó, 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 sobe, virou, desceu. C, todas as letrinhas agora, eu vou fazer com a perninha, certo? Para que vocês possam juntar uma letrinha na outra, olha só, olha a letra D, ó, faz a bolinha, suba até a outra linha mais fina, e desço. D, é, observar o movimento F, vamos lá, fazer o F, inicia daqui, ó, da linha azul, subo, ó, ó, aí vou descer até a outra linha mais fina, ó, e viro. F, F, G, certo, meus amores? Vamos lá? Olha, olha de onde inicia agora a letrinha A, e A, ó, olha só. Ó, certo, crianças? Observe que inicia daqui, ó, da linha azul, eu subo até a outra linha mais fina, desço, ó, e viro pra cá. Essa é a letra H. I, vamos fazer o I, ó, inicia daqui, ó, da linha azul, subo, desço, pinga. Vamos fazer agora o J, inicia da linha azul, subo, desço, até a outra linha fina, né, azulzinha, e viro, J, K. Vamos fazer o K, sobe, olha só, vira, desce, vem até o meio, ó, sobe, desce e puxa a perninha. K, K, L, vamos fazer o L, ó. Ó, sobe até a linha mais fina, ó, desce e vira, L. Vamos fazer o M? Vamos lá, crianças? Dentro da pauta, certo, crianças, ó? Ó, desce, curvinha, desce, sobe, curvinha, desce. Esse aqui é o M. Vamos fazer agora o N. Olha o N. Curvinha desce, sobe, desce. O N tem apenas duas perninhas. O M são três. Vamos lá, vamos continuar. A letrinha O, criança, nós vamos fazer ela iniciando, ó, da perninha, como se ela estivesse vindo, ó, pegando em uma outra letrinha, certo? Olha só. Sobe, chega até aqui, ó. Desço, ó, olha só. Olha a letrinha O, certo? P, desço até a outra linha mais fina, subo, P, certo? Vamos fazer agora a letrinha. R, observe o movimento. Olha a letrinha S, inicia daqui de baixo. Olha só, crianças. Subo, ó, virei. S, T, vou iniciar daqui também, olha só. Subo, olha só. Desço, ó, e corto, T. Agora, vamos fazer a letrinha U. Subo, desço, ó. U. Preste atenção. Olha a letrinha V, ó. Ó. V. Ó. Subo. W. W. X. X, Y e Z. Certo, meus amores. Observaram o movimento das letrinhas? Ah, muito bem. Vamos lá. Vamos ver aqui como foi que ficou o nosso alfabeto minúsculo na ordem? Vamos lá. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J, K. L, M, N, O, P, Q. R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Esse é o alfabeto minúsculo. Parabéns, crianças. Olha só. Agora é com vocês em casa, viu? Vocês vão reproduzir o alfabeto minúsculo. É, vocês vão reproduzir o alfabeto minúsculo num caderninho de vocês. Certo, crianças? Crianças, observe o movimento correto das letrinhas. Escreva as letrinhas com o movimento correto. Certo, meus amores? Vamos lá. Vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa. Agora, crianças, vamos formar algumas palavrinhas, certo? Temos a letrinha N e temos a letrinha H. Qual o som da letrinha N? N. E a letrinha H, sabemos que não tem som. Mas quando, olha só, encontramos a letrinha N, ó, juntinha da letrinha H, acompanhada ainda de uma vogal, nós vamos ter um som. Vamos lá? Ó. N. A. Vamos ler? Nha. Nós só tia troca aqui, ó. A vogal A e colocar O, E. Vamos ler? Preste atenção no som. É. Nha. Se a tia tirar a letrinha E, olha só. E colocar a letra I, vamos ler, Nhi, Nhi. Vamos ler, ó, com a vogal O. Ó, como é que nós vamos ler aqui? Nho. Hum, muito bem. Tirando a vogal O, olha só. Vamos colocar essa outra vogal aqui. U. Nhe. U. Nhiu. Nhiu. Quirando a vogal U, a letrinha U, olha só. Vamos agora. Acrescentar o ã. Como é que nós vamos ler? Nhiu. Nhiu. Vamos lá, crianças. Nhiu. Ah, parabéns. Agora, vamos lá. Vamos formar algumas palavrinhas. Vamos ler uma palavrinha agora. Vamos lá. Temos aqui. Olha só. Ó, N-I-N-H-O. Presta atenção. Agora, vamos falar o som dessas letrinhas. N-I-N-O. Ó, vamos lá. Ó, vamos ler a palavrinha. Olha só. Ó, quando o N vem acompanhado da letrinha I, nós vamos ler. Nhi. Nhi. Vamos lá. Nhi. Nhiu. 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 Muito bem. Nhiu. Nhiu. Sabemos que a letrinha O, no final da palavrinha, ele vai ter o som de U. Vamos lá. Vamos lá. Novamente, crianças. Nhi. Nhiu. Ah, nhiu. Nhiu. O ninho de passarinho, né, crianças? Muito bem. Vamos lá para a próxima palavrinha. U-N-H-A. Agora, vamos lá. Falar o sonzinho de cada letrinha dessa. U-N-A. Vamos lá. Agora, vamos ler a palavrinha. U-N-N-A. U-N-N-H-A. Olha só. A unha. Né, crianças? Muito bem. B-A-N-H-O. Vamos falar o som das letrinhas. B-A-N-N-H-O. Vamos lá, crianças. Agora, preste atenção. Nós vamos ler as letrinhas juntas, certo? Vamos ler. Vamos lá, crianças. Quem aí gosta de tomar banho, hein, meus amores? Vamos ler a próxima palavrinha. S-O-N-H-O. S-O-N-N-O. O-N-H-O. Sonho. Hum. Sonho. Como é que nós vamos ler? Sonho. Hum, sonho, né, crianças? Hum, quem teve um belo sonho essa noite, hein? Ah, muito bem. Olha só a palavrinha sonho. Sonho. Muito bem. Sabemos que o ó, no final de palavrinhas, tem o som de u. Vamos agora para a nossa última palavrinha. Que letrinha é essa? L, E, N, H, A. L, E, N. A. Lenha. Lenha. Olha só, crianças. Essa é a palavra lenha. Lenha. Muito bem, meus amores. Lenha. Lenha. O que é uma lenha? É um pedaço de madeira, de pau, né? Utilizado para colocar no fogão a lenha, né? Para cozinhar os alimentos. Muito bem. Lenha. Muito bem, meus amores. Agora, crianças, é com vocês aí em casa. Vocês vão realizar todas as atividades no livro de língua portuguesa na página 165. Não esqueça de reproduzir, de escrever o alfabeto minúsculo no caderno de vocês. Depois, registra e manda a foto para o PV da tia. Grande beijo no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima aula, crianças. Tchau, tchau.